Bê-same Bê-same muito Como se fosse esta noite A última vez Bê-same Bê-same muito Que tenho medo Tenerte E perderte depois Bê-same Bê-same muito Como se fosse esta noite A última vez Bê-same Bê-same muito Bê-same muito Bê-same muito Como se fosse esta noite A última vez Bê-same Bê-same muito Bê-same muito Bê-same muito Bê-same muito Bê-same muito Bê-same 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 muito